Salve os tricolores paulistas! Fala, torcida tricolor! Aqui quem tá falando é o Erisson Danilo. Tenho 23 anos, sou atacante. Queria dizer que estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Olha, eu passei pelo 15 de Préscaba, passei pelo Figueirense, depois fui ao Brasil de Pelotas e depois eu fui para o Botafogo. Aí agora tive uma passagem na Europa, no Estoril Praia e agora estou retornando aqui ao São Paulo. Na verdade eu conheci o meu empresário, né? Aí ele conseguiu um teste pra mim no 15, eu fui fazer essa peneira lá e graças a Deus deu certo. Mas foi uma coisa bem engraçada no dia e tal. Peguei um dia, acordei cedo, do nada, e tipo, um cara me levou até o meu empresário pra ele me conhecer e tal. Aí chegando lá ele foi ver outros jogadores e eu tava lá só por trás. Mas aí acabou que ele foi vendo outros jogadores e eu acabei me destacando lá e ele acabou levando eu. Aí ele pegou e me mandou pro 15 de Préscaba pra ficar uma semana de avaliação. E eu fiquei esperindo lá e o treinador acabou me aprovando de lá. Cheguei lá no meu primeiro ano de sub-20, só que aí eu fiz uma Copa São Paulo e um paulista. Depois eu já subi o profissional do 15 de Préscaba. Depois eu comecei a ter mais jogos, a ter mais minutagens. Sem dúvida nenhuma, acho que no Botafogo, ano passado. Porque eu tive um momento bom também no Brasil de pelotas que me proporcionou tudo isso. Me mostrar a minha pessoa ou o jogador que eu sou. E depois de lá eu fui pro Botafogo, que eu tive um ano incrível, tanto coletivo como individual. E fui muito feliz. É fazer o que eu venho fazendo sempre. Isso eu me cobro muito, sou um jogador que me cobro muito. Gosto muito de trabalhar, gosto muito de treinar. E gosto de me entregar a todos os meus treinos, me doar o máximo. Porque eu sei que no jogo eu vou estar bem, que eu vou conseguir fazer o mesmo dentro de campo. Então é continuar focado, continuar concentrado e que as coisas vão acontecer. O Adriano, imperador, é uma pessoa que eu me identifico muito. Também pelo seu estilo de jogo, pelas suas características. É um cara que é super do bem também. É humilde. Eu gosto muito dele, me identifico muito. Espero um dia conhecê-lo também. Tem um que eu gosto bastante também, muito ainda, que é o Luiz Fabiano. Gosto muito dele. A personalidade dele dentro de campo sempre me motivou cada vez mais. É um centroavante que aguerrido, que nunca tinha bola perdida. E sempre atropelava os zagueiros, passava por cima. E além de tudo era um fenômeno de cara a cara com o goleiro, na finalização, fazendo gol. Acho que é o momento mais feliz da minha vida, de verdade. De estar vestindo essa camisa, de estar defendendo essas cores. Não tenho nem explicação para descrever esse momento. Só eu e minha família sabem o quanto eu estou feliz. Minha mãe, meus tios, a minha família toda. Vai ser uma honra trabalhar com o Rogério. Vou estar sempre perto dele, sempre escutando ele. Para poder aprender tudo o que ele já viveu nesse futebol. Sem dúvida nenhuma, é um ídolo de São Paulo. É meu ídolo também. Vai ser uma grande honra e vou estar muito feliz. Ah, do meu olho em silêncio e fala. Acabei de ver ele ali. Parecia aquele momento, aqueles garotinhos, quando eu via seu ídolo. Meu olho chegou a brilhar. O Maurício é um cara fantástico. Por tudo que ele fez pelo São Paulo. Tenho todas as minhas metas. Só que eu nunca revelei, porque eu gosto de deixar comigo. E com as pessoas que trabalham comigo, que eu digo aos meus empresários, essas coisas. Porque eu não gosto de falar muito, porque se você vai falar, aí depois, ah, fulano não cumpriu. Então eu tenho minhas metas. E se eu ultrapassar, eu vou estar muito feliz também. Não, não tive esse prazer de jogar no Burumbi. Mas acredito eu que vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Ver aquele estádio lotado, cantando, gritando. Pode ter certeza que eu vou estar muito feliz, muito motivado, para que chegue logo esse dia. Vai ser muito trabalho, com muito trabalho, muita dedicação. Mas acredito que, se Deus quiser, vou conseguir marcar muitos gols e dar voador em muitas bandeirinhas. O Kaleri é um cara que é fenômeno também. É um central-avante nato, faz muitos gols. Rogério também. E muitos jogadores. Nestor também, que é um cria de São Paulo. É o Pablo Maia. O Arboleda. São todos excelentes jogadores. Fala, torcedor. Tudo bem? Aqui quem está falando é o Erisson Danilo. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito ansioso também, para estar vestindo essa camisa logo dentro de campo. E com muito trabalho, muita dedicação. Pode ter certeza que a cada dia eu vou me entregar ao máximo a esse clube. Não, tipo, eles começaram a me chamar de touro, né? Aí, tipo, no jogo, assim, eu ia dar uma voadora normal, né? Só que aí os caras falaram, pô, mas não tem nada a ver com touro e tal, não sei o quê. Aí os caras já pediam uma espadinha que ele faz, né? Aí tinha que fazer. E aí, tipo, eu vou te ver. E aí, tipo, eu vou te ver. E aí, tipo, eu vou te ver.